Meus amores, olá meus amores, bom dia, mais uma vez eu estou em Lisboa, quando vocês virem este vídeo, eu já dei as consultas, já estou aqui há 3 dias, venho cá depois em maio ou junho, ainda vamos ver o dia, mas quando este vídeo for ao ar, portanto vocês já, 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 já dei as consultas. Quem está a gravar é a Paula Brasile, está ali a fazer olhinhos, que é para eu morrer, só que eu hoje vou falar do quê? Quero dizer o seguinte, entidade, referência e valor a minha empresa não tem, se alguém está a contato com vocês a dizer que é simples pagamento, não é, o meu pagamento é uma transferência perfeitamente normal, só que é dirigida às datas e orifras unipessoal limitada, quando vocês vão ao multibanco e metem unip, vai aparecer isso, datas e orifras unipessoal limitada, ok? Pronto, portanto, isso de entidade, oferência e valor não existe, digo-vos já, vocês vão ser enganados. E uma coisa que eu acho que vocês devem fazer, e há muita gente que já faz, registem o meu número nos contactos, ok? Ponham Raquel Barros, Porta 7, como vocês quiserem, registam, porque assim vocês não são enganados, se não está esse número, não sou eu. Não meçam, mas se alguém estiver a falar com vocês, que vocês veem que não sou eu, que a maioria das vezes não sou eu, vocês ligam para mim, porque já está gravado o vosso contacto e eu digo se estou a falar com vocês ou não. Portanto, vocês não são enganados se não quiserem, ok? E as consultas são 50 euros cada um, ok? Pronto. Agora, relativamente ao ritual da maçã que vocês fizeram, se vocês repararam, eu disse até dia 30 de Março, há muita gente que já conseguiu e realizou aquilo que quis, há outras que não vai, porque também depende daquilo que vocês pediram. E vocês têm que perceber outra coisa, tem a ver também com a vossa mediunidade. Há pessoas que têm uma mediunidade maior, em que as coisas acontecem, há outras que a mediunidade é mais fechada. Pronto, portanto, há pessoas que conseguem, há outras que não conseguem. Como eu costumo dizer, o não está garantido, não é? Pronto, portanto, façam na mesma. Na mesma. No dia 30 de Março, como é Páscoa, que há muita gente a perguntar-me isso, Oh Raquel, mas é Páscoa, e você mandou meter a maçãzinha dentro do bás, vocês podem ainda mesmo meter a maçã dentro do bás, ok? Porquê? Porque o ritual já foi feito, o que vocês não estão a fazer, não é o ritual. Quando fazemos um ritual, esse ritual a gente não o mexe. Por isso é que eu vos digo muitas vezes, nas velas, seja nas duas, seja nas 21, quando vocês fazem o ritual, vocês não mexem. Se elas se apagaram, vocês não mexem. Vocês não podem mexer num ritual que está a ser feito. Entendem? Portanto, o que acontece no dia 30 de Março, vocês vão tirar da bolsinha, a bolsinha vocês podem deitar fora, peguem na bolsinha e metam num base na parte de fora da casa. Está bem? E pode na mesma acontecer, mesmo depois de Março, pode acontecer na mesma aquilo que vocês pediram. Digo já, ok? Portanto, metam fora. É Páscoa, não interessa porque vocês já fizeram o ritual. Já não têm peso, ok? Pronto. Sete dias antes da Páscoa. Sete dias depois da Páscoa, para tudo. Inclusive a oração de luz. Fazer, é como se nós estivéssemos de luto relativamente a Cristo que faleceu. Então a gente para tudo. Ok? Ficamos naquela mágoa, aquilo é tudo, paramos tudo. Por isso é que a maçã não tem peso, como já foi ritual, é só meter dentro do vazio. Mas paramos tudo, inclusive a oração de luz. Está bem? É uma questão de respeito a Cristo. Está bem? E mais à frente vocês vão perceber o porquê que eu estou a dizer isto. Outra coisa também que eu vos quero falar, que é, tudo aquilo que eu já vos ensinei nestas seis lições para trás, há uma também que vocês vão aprender hoje e que é muito importante. Não existe magia branca nem magia negra. Eu, há uns tempos atrás, pus uma foto na página, em que vocês viram as 21 velas quebradas com um prato. Lembram-se, pronto, houve uma senhora que disse, e com razão, Ah, você tinha dito que não havia magia negra e então depois referiu-se que aquilo era magia negra. Eu disse magia negra que é para vocês identificarem, mas o termo magia negra não existe. Ok? Magia negra, magia negra branca. Eu vou já explicar porquê e vocês vão já perceber porquê. A magia negra, por norma, é mais pesada que a magia branca, certo? E porquê é que é magia negra? Porque envolve ou morte de animais ou sangue. Estas duas coisas tornam a magia, que só existe magia, mais pesada que se eu meter umas belinhas, ou se eu meter uns perfumes, se eu meter umas coisas. Vocês, na vossa consciência, digam lá, se vocês notarem um animal, é uma coisa mais pesada, não é? Então, a magia negra, se envolver animais e se envolver sangue, ok? É pesada, é uma energia mais pesada. Então as pessoas começaram a chamar de magia negra. É magia negra, é magia negra, é magia negra. Mas a magia não existe nem negra nem branca. Existe a tua maneira de fazer a magia, ok? Se eu for uma pessoa ruim e for fazer uma magia para te prejudicar, e se eu for ruim, a minha energia está lá. Certo? Então é a minha magia, é a minha energia que conta. Entendem? Isso é pura ilusão. Portanto, a senhora quando me disse isso, eu estou a esclarecer, porque pode haver mais gente a fazer esse tipo de questão, que a magia não existe magia branca nem magia negra. Existe a força e a energia que tu metes naquele ritual. E obviamente que se meter animais e meter sangue, a coisa aí fica um bocadinho mais pesada. Mas não existe magia negra. A magia é só uma. Ok? Pronto. Outra coisa que eu queria falar também. Quanto tempo tem? Tem que ser 12 minutos. Outra coisa que eu queria falar, que está muita gente a perguntar. Uma cornucópia na porta. Vocês vão à vossa porta, ok? De entrada. Eu agora não vos posso falar isso, porque a casa não é minha. Portanto, não vou estar a expor a casa. Mas vocês vão à porta de casa e vocês têm um puxador para puxar a porta, certo? Pronto. Metam a vossa mão no puxador e por cima do puxador, tipo 5, 10 cm, acima do puxador, vocês fazem uma cornucópia. Uma cornucópia não é um círculo. Como eu já vi gente que me mandou imagens. Não é um círculo. É uma cornucópia. Ok? Que começa da esquerda para a direita. Começa com os ponteiros do relógio. Eu estou a fazer este movimento, mas vocês aí lembrem-se que vocês vão ver ao contrário. Ok? Porque isto é vídeo. Portanto, vai-vos aparecer aquilo ao contrário. Aí. Façam. Metam a mão na porta e com esta mão, percebem? Façam a cornucópia assim. Da esquerda para a direita. Por cima da porta. Ok? É isso também que eu vos queria dizer. E fica feita, porque há muita gente a perguntar-me isso. Eu acho que a Paula não gostou. Mas eu estou a respeito. O que é só? Eu explico-lhe diretamente. Pronto. Outra coisa também que eu vos queria falar. Relativamente à Páscoa. Esta Páscoa vai ser um bocadinho difícil. Digo já. Vai acontecer uma série de coisas depois da Páscoa. E é por isso que eu vos estou a mandar parar todas as orações e tudo. Vocês vão perceber. Vai começar o nosso tormento a partir da Páscoa para a frente. Porque realmente vem aí muita coisa, muita coisa para a Europa. E eu não quero dizer porquê. Porque depois assusto-vos e eu não quero. E é por isso mesmo que eu estou a fazer de propósito para não vos dizer. Mas vocês vão perceber depois da Páscoa porque é que vocês esperaram estes 15 dias. Ok? Pronto. Agora, em relação à lição, o que eu quero que vocês tirem desta lição é que não há magia, nem magia negra, nem magia branca. Ok? Não existe. Isso é pura ilusão. Tem a ver. Agora, tu própria tens consciência. Certo? Se tu vais fazer uma magia em que mete animais, mete sangue, não sei o que, achas que isso não é uma energia um bocadinho forte. É uma energia mais forte do que se acendes uma velinha. Percebem? Porquê que com os anjos tudo... Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas quem faz rituais com anjos, ou quem trabalha com angiologia, tem que ser tudo perfumado, tem que ser tudo airoso, tem que cheirar bem, tem que se fazer um círculo de sal, tem que se fazer uma série de coisas, precisamente, leves, para que o ambiente seja leve. Ok? Há, inclusive, rituais que tem que se pôr na lâmpada, tem que se pôr um filtro para que fique uma determinada cor. Percebem? É outra energia, é uma energia mais leve, mais sutil, mais delicada. Ok? Com os anjos. Percebem? Portanto, tudo tem a ver a energia que tu metes no ritual. Ok? Pronto. Agora, vocês já sabem que consultas presenciais é sempre no espaço Paula Basílio. Ok? Sempre à quarta-feira. Em abril vamos ter um sábado. Portanto, podem ligar... Ai, Paula já me está a dizer que o sábado de abril já está cheio? Ai, o abril, o mês de abril é que já está... O março está todo cheio. A nível presencial. Pronto. Portanto, se quem quiser agora presencial é para abril. E em abril também vamos ter um sábado. Vamos, excepcionalmente... Eu vou sempre abrir um sábado de cada mês para aquelas pessoas que não conseguem vir até mim falar à quarta-feira, porque têm que faltar. Está bem, meus amores? Beijinhos. Até para a semana. Tchau. Tchau. Tchau.